Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ver quem está esperando, né? Fale com seu velho amigo. Cumprimentar novamente. Vamos ver quem é o velho amigo. É muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo, se viesse correr na provoção. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vestiço. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Passe. Bem atrasada. Beleza. Temos um traje aqui então. Nório valente. Espreiteira leve. Caraca. Muito legal. Espreiteira média. 200 cacos. Eu acho que eu vou com um... Eu vou com um protetor da leve. Vamos lá. Ainda não tem recursos necessários. Falta vela. Eu vou com um sobrevivente então. Aqui tá. Beleza. Espera, Eloy. Não pegou o traje que fiz. Vai lá. É seu. O que é o traje então? É esse daqui? Mas esse é mais forte. Pronto. Experimente ele quando quiser. Beleza. Obrigada, Tebi. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que... O que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim... Não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas. Se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre... Enviados de outra tribo? É. Isso irrita a multidão. Carja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar. Talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso... Fique atenta. Aquato. Dígame. Confirando e também, dz Signora! Há! Lula! 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 ymara! Ah! Chark! Desce logo daí! Já basta estar bêbado! Porque você tem que ficar escalando as casas! Prestem atenção! Ah! Eu fiz isso aqui! Eu fiz isso aqui! Eu fiz isso aqui! Ah! Eu fiz isso aqui! Ah! Eu fiz isso aqui! Ah! Não é uma moça de verdade! Eloy! Por aqui! Karst? O que tá fazendo aqui? Ah, sim! Cuidado! Finja que não me conhece! Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer! E que generoso você falar comigo agora! Não seja assim! Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã! Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer! E se precisar de algo de última hora, conta comigo! Beleza! Não aceito devolução! Se quebrar, azar o seu! Ah, eu preciso contar nome desse arco aqui! Arco de precisão! Por enquanto... Diga de depois, Karst! Boa sorte! Chegamos! Em um instante, vamos abençoar a provação! Mas primeiro, temos convidados a receber! Por dois anos, estivemos em paz com os Karja! É hora de reatar nos laços de comércio com Meridiana! Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz! Paz! O que é paz? Hã? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol a parte! Matam esse cavisto! Matam esse cavisto! Sem cara! Ei, ei! Não joguem fruta, Nora! Nora, fiéis, não joguem fruta! Sou Oceran, não Karja! Então vou ser bem direto! O décimo terceiro Rei Sol era um bunga assassino! Ele era! Um tirano e um monstro! Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês! Minha própria irmã foi levada! Eu odiava os Karja! Mas o décimo terceiro Rei já morreu dois anos atrás! E quem o matou? O décimo quarto! Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele! A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas! Direto da boca do décimo quarto Rei! Então peço! Não podem lhe dar a ouvir-nos! O que é isso que sobra? Muito obrigado! Um anúncio de gratidão! Escrito pelas mãos do Rei Sol, a Vard! Décima quarta luminescência dos Restandorossos! Parece que vai nascer daran! Um desercente? Um dispositivo desconhecido do ritual? Ele usa um foco. Igual ao meu! Eu uso um foco também, olha. Desculpe-me, ah, um defeito. Olhem, fazendo amizade com nativos, é isso? Eu... eu já volto. Espera. Não, não, depois falamos. Tenho que ir. Uou, acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei, você tem o mesmo treco que o Olhem tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olhem? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra, bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma jóia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. O que mais você sabe sobre o Olhem? Ele é tão interessante assim, estou ficando com ciúmes. Bom, ele vasculha as terras por ruínas, escapa coisas e vende para os nobres. Quando não sucateia, está assontando. É o tipo de habilidade que procura no cara que guia a sua expedição. Eu o conheço há alguns anos. É um companheiro leal, cuida da família, aguenta bebê muito bem. Eu gosto dele, mas tirando isso, nada mais a dizer. É melhor eu seguir para a bênção. É... Olha, talvez eu não devesse dizer, mas... É óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo Último Rei Sol? Ha! Capturada, sim. Morta, não. Precisa mais que alguns Carja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a Vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da bênção, então... Te vejo por aí? Será? É claro que Bastion vai vencer. Olha só pra ele. Vamos pra vez. Sim. Vamos lá. Comença... Aham. Alô? Assim.. Olha só pra fazer isso. Ah ouvi seu… Ah ouvi de pois.. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz pra você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes diante de vocês a uma lanterna de oração feita por suas mães. Honrem-nas. Acendam a chama. Pela honra de Rusty. E tudo o que ele fez pra eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que essa. Uma chama ardente que ganha aos céus e se larga ao vento. Pagando o céu até se desvanecer. Então, de um favor, segue a corrente. Sensacional, o jogo da galera muito bom mesmo. O Olimpio. O Olimpio. Tem umas perguntas pra ele. Primeiro, vamos começar com o Olimpio. O Olimpio. Olá, Olimpio. Sabe meu nome? Ah, o Eren te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Vale. É como chamamos a terra de Elzerum. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhecem de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe! Sou um homem saído da Forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não o meu. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Estou acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... Tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. A cerveja tá indo a melhor que a do ano passado. Beleza. Ah, isso me traz boas, hein? E no tempo da minha mãe aae aprovação era uma ocasião mais plena. Chuva sem mãe... O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde você dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é onde... Ora, ora, olha só quem apareceu, a exilada sem mãe. Vejo o que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Bast. Para com isso. Ah, você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui, com todo mundo exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da provação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para a provação. Não tenho medo de você, não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dê essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia para marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. Ah, tá certo. Isso é um saco. Hora do Bast tirar o meu soneca. Você vai se surpreender amanhã, Helada. Não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Bom trabalho com o Bast. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a aprovação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Bast, você ou eu. Valar. Muito prazer, Valar. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta para te derrubar amanhã. Se quiser, sua camestade. Ok. Valeu. Vamos descansar. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. Missão principal concluída. Seguindo com amor bom 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 Obrigado.